Esse filme, galera, ele é bom, é ótimo, mas olha o detalhe desse filme. Ele tem duas horas e quarenta e cinco minutos. Você tá entendendo? Então, cara, você não adianta, se você ver um filme de uma hora e trinta, desconfie desse filme. Dependendo, dependendo, é, eu falo sempre. O Mortal Kombat tem uma hora e trinta só. Desconfie. Você sabe que na Mari tem a mesma teoria que você? Mas é. Tem uma hora e meia. Não, você já, você já, não, mas dependendo, dependendo do contexto, se ele é uma adaptação, dependendo se esse filme, o que que ele é, um remake, ele é o quê? Então, dependendo do que é esse filme, de uma hora e trinta, cara, desconfie de um filme desse.